Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Mariana Araguaia e hoje é o dia da nossa videoaula de Ciências da Natureza, aqui no Conexão Escola TV. Estou hoje acompanhada pela intérprete de Libras, Williane de Oliveira. Vamos lá? O tema da aula de hoje é a quantidade de água na Terra e seus estados físicos. Sobre o que falaremos hoje? Hoje nós conversaremos sobre o nosso planeta Terra e o nome que ele recebe. Será que é um nome realmente adequado às suas características? Falaremos também sobre a água e a vida na Terra. Você conhecerá sobre o que é a hidrosfera, assim como a distribuição de água no planeta. Começaremos a discutir também sobre os estados físicos da água e as mudanças nesses estados físicos, finalizando com algumas reflexões sobre a água. Vamos? Então, o planeta Terra, há 60 anos aproximadamente, um astronauta teve a oportunidade de viajar próximo a ela. Foi o primeiro ser humano que fez isso, chamado Yuri Gagarin. Esse cosmonauta, que é esse senhor da foto, quando ele observou o planeta Terra a distância, ele disse o seguinte, a Terra é azul. Até então, nós pensávamos que a Terra era repleta por continentes. A partir do momento que o ser humano teve a oportunidade de vê-la por fora, observou-se que grande parte do planeta é composto por terra. Perdão, é composto por água. E essa camada de água que acompanha o nosso planeta é chamada de hidrosfera. É este nome aqui. Hidrosfera, ok? E 3 quartos do nosso planeta é composto por ela, a hidrosfera. O que que isso significa, na verdade? O que que essa fração quer dizer? Se eu pegar o planeta Terra, dividir em 4 partes, 3 partes dela será composta por água. Então, por isso que nós temos essa fração, 3 quartos. 3 partes formadas por água, dessas 4 partes que, de uma forma imaginária, nós dividimos o planeta. O que acontece? 3 partes de água corresponde, então, cada parte dessa, a 25%. Se eu somo 25 com 25 mais 25, eu obtenho o número 75. Então, 75% do planeta é composto por água. 75% significa o quê? O número 75 dividido pelo número 100, que também corresponde a esse número decimal, 0,75. Então, lembra nos slides anteriores que eu falei para você que 3 quartos da Terra é composto por água? 3 quartos, 75%, 75 dividido por 100, assim como 0,75, são números que representam a mesma informação, ou seja, que grande parte do nosso planeta é composta por água. E uma curiosidade, o corpo humano também tem aproximadamente essa mesma proporção, ou seja, num ser humano adulto, cerca de 75% do corpo dele é composto por água. A água, então, é extremamente importante para a vida na Terra. Mas será que a água é tão abundante como nós estamos pensando? A água disponível para nós é abundante desse tanto? Vamos ver. 97,5% da água que compõe o planeta Terra é formada por água salgada. Essa palavra salgada é porque, de fato, se nós provamos a água dos oceanos e dos mares, nós vamos sentir um sabor levemente salgado. E é justamente dessa água que é extraída o sal de cozinha. Mas isso fica mais para frente. A gente vai conversar sobre isso mais adiante. O que acontece, então? 79,5% da água da Terra é a água que está lá nos oceanos e também nos mares, que é uma água que não é utilizada no nosso dia a dia. Se eu pego 100%, que é a totalidade da água que existe no planeta e subtraio por 97,5%, que é a quantidade de água salgada que nós temos no planeta, resta 2,5%. O que é esse 2,5%? É a quantidade de água doce que existe no planeta. Não que ela seja doce, tá? Simplesmente é porque ela é uma água que não tem o sabor salgado. É ao contrário da água salgada que nós dizemos. O que acontece? Dessa pequena porcentagem, 2,5%, 68,9% é encontrado nas geleiras. Então quase 70% dessa pequena quantidade de água doce que existe no planeta está congelada. Quase 30%, 29,9% da água do planeta está em regiões subterrâneas, nos lençóis freáticos e nos aquíferos. 0,94% está na atmosfera, em forma gasosa. E 0,26% nos rios e lagos. E é justamente essa pequena porcentagem que é a água disponível para consumo humano. Então dentro daquela porcentagem enorme de água que nós temos no planeta, nós temos somente essa pequena fração destinada ao consumo humano. E o que acontece? Nós fazemos um bom uso com o desperdício dessa água, com a poluição dessas águas? Acho que não, né? E o que acontece? Como eu disse anteriormente, existem alguns estados físicos nas quais essa água é encontrada. Então a água das geleiras, por exemplo, é uma água no estado sólido. Já a água que sai da torneira, a água que nós bebemos, está no estado líquido. E finalmente, a água no estado gasoso é composta, a atmosfera é composta por água no estado gasoso. E quando nós exalamos na nossa respiração, nós também eliminamos a água no estado gasoso. E essa água, gente, esses três estados físicos da água que eu acabei de citar, ele passa por transformações. E essas transformações possuem nomes. Então se a água está no estado líquido e vai para o estado sólido, eu digo, está acontecendo uma solidificação. Então se eu pego uma água líquida, uma água que eu bebo, por exemplo, coloco numa forma e depois coloco lá no congelador, essa água então passou pelo processo de solidificação. Se acontece o contrário, se o gelo derrete, eu digo que aconteceu uma fusão. Quando a água está no estado gasoso e vai para o estado líquido, eu digo que aconteceu uma condensação. E quando ela está no estado líquido e vai para o gasoso, eu chamo esse processo de vaporização. A vaporização pode acontecer de uma forma mais lenta, chamada evaporação, ou pode acontecer de uma forma mais rápida. Estamos falando então na ebulição. Aqui nós temos dois exemplos. Um de evaporação, das roupas no varal, molhadas, que vão se secando ao longo do dia, com a força do sol, o calor do sol. E a ebulição, que é quando eu coloco uma panela lá no fogo e essa panela, a água começa a ferver e essa água vai vaporizando rapidamente. Existem duas situações também nas quais a água sai do estado sólido e vai rapidão para o estado gasoso, vai diretamente para o estado gasoso. Nós chamamos isso de sublimação. Quando eu pego, por exemplo, algo congelado e coloco na panela bem quente, aquela água, aqueles cristais de gelo ali, passam para o estado gasoso rapidamente, sem passarem pelo estado líquido. E quando isso acontece ao contrário, eu chamo de resublimação. Ok? Então agora que nós já conversamos bastante sobre a água, fica o questionamento. A água do planeta vai acabar? Na verdade, não. O que pode acontecer é que desses 2,5% de água doce que nós temos e dessa pequena fração de água que nós temos para consumo humano, se nós fizermos um mau uso dessa água, há o risco de não haver uma água disponível para nós no tempo que a natureza precisa, ou a humanidade precisa, para despoluir, para descontaminar aquela água destinada ao consumo humano. Então, na aula de hoje, nós conversamos sobre a percepção que o ser humano passou a ter do nosso próprio planeta a partir do momento em que o cosmonauta Yuri Gagarin teve a possibilidade de ver o planeta Terra de fora e perceber que grande parte do planeta é composto por água. Mais especificamente, 3 quartos do nosso planeta. Percebemos que a maioria dessa água que compõe o planeta Terra é uma água oceânica, é a água salgada, que vem dos mares e oceanos, restando uma pequena porcentagem, 2,5% de água doce. A maioria dessa água doce está nas geleiras, ou seja, no estado sólido, parte dela no estado líquido, na superfície da Terra ou de forma subterrânea, e há também uma porcentagem de água no estado gasoso, encontrada na nossa atmosfera. Falamos sobre os 3 estados físicos da água, líquido, sólido e gasoso. Esses 3 estados físicos passam por transformações. Então, quando a água sai do estado líquido para o sólido, trata-se de uma solidificação. Quando ela sai do estado sólido e vai para o líquido, temos a fusão. A transformação da água do estado líquido para o gasoso é chamada de vaporização. E a mudança do estado gasoso para o líquido é a condensação. E, finalmente, temos a sublimação, assim como a resublimação. A sublimação é quando a água sai do estado sólido e vai direto para o estado gasoso. Já a resublimação é quando ela sai do estado gasoso diretamente para o estado sólido. E, finalmente, ficou a reflexão de como você, como eu, podemos agir para que o uso da água seja mais responsável, seja um uso capaz de garantir com que as gerações utilizem a água sem que ela falte. Nós sabemos que, na atualidade, falta água disponível para o consumo humano. E grande parte disso é porque nós não sabemos fazer um bom uso dela. Então, eu quero agradecer a sua presença aqui comigo no dia de hoje e gostaria de encontrá-lo na próxima aula. Um grande abraço, fique bem e até a próxima! Tchau! Tchau!